Vem pra cá Nem uma mensagem sequer Passaste sem me dizer O que querias de mim Já não vou mais esperar Bebo mais uma no bar E vou pra pista curtir Vem mexer e dançar outra vez Vem sentir o meu corpo a viver Pãos em cima que agora é verão Vem comigo na palma da mão Oi, 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 oi Vem para cá curta o som, canta dentro do tom Hoje a festa é aqui O DJ é bombar, porque a noite é o meu par Olho para seduzir Nem uma mensagem sequer, passaste sem me dizer O que querias de mim Já não vou mais esperar, bebo mais uma no bar E vou para a pista curtir Vem mexer e dançar outra vez Vem sentir o meu corpo a viver Mãos em cima que agora é verão Vem comigo na palma da mão Oi, 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 oi Oi, 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 oi É ó, é ó Oi, 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 oi É ó, é ó Oi, 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 oi É ó, é ó Oi, 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 oi É ó, é ó Oi, 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 oi É ó, é ó Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti